Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas da Ikea de Thelma. Eu sou a Ikea de Thelma, trazendo mais um vídeo novo aqui pra vocês. Pessoal, e como é muito importante, eu já vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não seja inscrito, pra que vocês compartilhem na rede social de vocês, pra tá ajudando aí o canal, e também pra deixar um like se gostar do vídeo. Ah, e como é muito importante, clica no sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Pessoal, e agora sem mais delonga, vamos todos comigo, vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, e o vídeo de hoje nada mais é do que uma homenagem à mãe Emanjá, à rainha do mar. E é lógico que eu não poderia deixar de fazer essa homenagem mostrando um pouquinho da própria orixá. Então, pra vocês não perder nada, assista o vídeo até o final. Pessoal, e o vídeo de hoje nada mais é do que uma homenagem a mãe Emanjá, à rainha do mar. Pessoal, chegamos ao final deste vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado, Foi simples e de coração, com muito respeito ao final do chá, maravilhoso, que eu amo muito, que é a mãe Emanjá. Bom, muito axé pra todos vocês. Um forte abraço da equilibrada, que vocês fiquem com a proteção, carinho e amor pra Emanjá. E, ah, olha só, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!